Bom dia, bom dia, bom dia pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aulinha aqui do nosso Insta, ok? Hoje nós vamos utilizar como acessório de treino o nosso bonitinho aqui, ó, que eu já deixei separado. Caso você não tenha o bonitinho aqui, amores, vocês podem estar utilizando um cabo de vassoura, tá? O importante é vocês utilizarem ele e desfrutarem com máxima excelência dos exercícios que estão sendo transpostos aqui pra vocês, ok? Então vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar, já manda aviãozinho, já chama mais pessoas pra estar aqui conosco nessa manhã, ok? E lembrando que estamos no mês de dezembro, próximo às festas, muitas pessoas começam a chutar o pau da barraca lá no início de dezembro. Porém, nós não vamos chutar, ok? Nós vamos manter o foco durante todo o mês de dezembro, perfeito? Então vamos começar nossa aulinha, já vou colocar a música aqui no esquema pra gente. O meu tapetinho já tá posicionado ali estrategicamente pra gente começar. Partiu? Vambora? Ui, deixa eu soltar a musiquinha aqui. Vou botar a bagaça da luz, abaixar um pouquinho o som. Beleza? Já manda avião aí, pessoal. Manda avião pro povo, pro povo mexer o corpídeo também. É muito importante a gente manter o foco nesse mês de dezembro. Perfeito? Vamos lá? Esticou. Vamos alongar o corpo todo. É muito importante a gente preparar a musculatura. Respira. Três, dois, um. Joga lá na frente. Suba o umbigo lá pra dentro. Respira. Três, dois, um. Retorna. Inclina um pouco pra lateral. Respira. Contor. Inclina. Muito bom. Desce os braços pro lateral. Respira. Traz os braços na frente. Puxa pelo cotovelo. Permanece com o braço esticado. Um. 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 Vamos afastar. E três, dois, um. Afastou. Inverte o braço. Um. 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 Respira. E três, dois, um. Um. Afasta. Desce o bracinho. Ó. Um. E o outro. Respira. Um. E o outro. Um. E o outro. Três, dois, um. Um. Ok. Ok. Relaxa. Vem. Cabeça. Inclina. Vai sentir esticar aqui a musculatura do seu pescoço. Relaxa bem os braços. Três, dois, um. Um. Inverte. Isso. Enche o tempo de ar. Não prenda a respiração. E três, dois, um. Traz a frente, ó. Cola o pescoço no peito. Isso. Respira. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Três, dois, um. Estiquei e olhei para o céu. Isso. Realize a cabeça. Girou. Gira, gira, gira. Bem devagarzinho. Um. Vamos para o outro lado. Gira, um. Gira, dois. Centraliza. Agora vamos lá embaixo. Desce. Pessoal que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já separa o seu material e vem fazer essa aulinha maravilhosa com a gente. Ok? Caminha a mãozinha lá para frente. Não tira o tom rozeiro do chão. Tá? Vai até onde você alcança. Não precisa você forçar mais do que você consegue. Ok? Retorna. Mantendo a sua mão no chão, flexiona o joelho. Estita. Apoia. Quando flexionar, tenta apoiar a palma da mão no chão. Estita. Apoia. Estica. Apoia. Estica. Se embora, não para. Apoia. Quero mais uma. Apoia. Apoia. Caminha com as duas mãos lá para a perna direita. Segura. Respira. E... 3... 2... 1... Ok. Vira os pés para a lateral. Apoia a mão para o solo. Força o seu quadril para baixo. Ótimo. Fica aí. Paradinha. Não mexe. Respira. Sinta mesmo o ar entrar e sair dos seus pulmões. 3... 2... 1... Aproxima a perna de trás. Flexiona. Vai puxar os dedinhos. Puxa. Respira. 3... 2... 1... Vou voltar para a posição que eu estava anteriormente. A mão que está do lado da perna que está na frente vai ficar do lado da perna. A oposta vai abrir. Abre. Olha lá para a mão que está em cima. Respira. Concentra. Voltei. Mão para o solo. Esticou. A perna da frente e a de trás. Olha no ponto fixo. Estica o bracinho em cima. Respira. 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 Inspira. Excelente. Volta para o mesmo trajeto. Flexiona a perna da frente e rodem. Sobe. Respira. Presta atenção em mim. Nós vamos repetir a mesma coisa para o outro lado. Perfeito? Girei. Lembra da sequência? Mãozinha no chão. Quadril para baixo. Isso. Fica aí paradinha. Respira. Um. Um. Três. Dois. Um. Muito bom. Abre. Mãozinha para o lateral. Olha lá na mão de cima. Respira. 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 Se concentra no seu corpo. Se conecte com você mesma. Não desfoque sua atenção. Respira. E três. Dois. Um. Volta a mão para o chão. Estica. Ambas as pernas. Tanto a da frente quanto a de trás. Vem subindo devagar. Olha no ponto fixo. Sobe o bracinho. Respira. Mantenha a região central do seu corpo contraída. Ativa a meio da musculatura do seu corpo. Tá? Musculatura mais profunda do seu abdômen. Respira. Vou voltar. Inspirou. Desce. Enrola a mesma coluna. Vai lá no chão. Flexiona o joelho da frente. Rotei. E subiu. Muito bom. Vamos entrar na parte principal da nossa aula de hoje. Ok? Já separa o seu bastão. Lembrando que o bastão pode ser um cabo de vassoura. Ok, pessoal? Então, vamos lá? Vamos iniciar aqui. Você vai botar o seu bastãozinho de lado. Perfeito? Perna na frente e a outra atrás. Ativa mesmo o abdômen. Ombros abertos. Olhar fixo no horizonte. Ok? Inspira. Flexiona os dois joelhos. Solta o ar. Sobe inspirando. Flexiona. Flexiona. Sobe inspirando. Flexiona. Ótimo. Você tá aí ainda comigo? Vai junto comigo. Não me deixa sozinha, não. Isso. Respira. Aprende mesmo isso aqui. Tá, meninas? Desce. E sobe. Desce. Respira. Respira. Sobe. Desce. E sobe. Isso. Muito bom. Quero mais três. Vem. Desce. E sobe. Desce. E sobe. Desce. Quero mais uma. Desce. E sobe. Lembrando que a ordem dos exercícios não conhecia. Tá? Então, a gente vai manter a perna direita. Você vai pegar o seu bastão pra passar aí pra frente do seu corpo. Perfeito? Perna esquerda apoiada, braço na frente, inspirou, trouxe o joelho, esticou, solta o braço, inspira, solta o braço, solta o ar. Traz o joelho, solta o braço, solta o ar, vem com isso, vem, traz, sobe o braço, solta o ar, isso, traz, sobe o braço, solta o ar. Estica mesmo, braço em cima da sua cabeça, solta o ar e sobe, solta o ar e sobe. Quero mais uma, ok? Vem e vem. Muito bom. Meninas, nós vamos repetir a mesma sequência agora para o outro lado, perfeito? Então, vem comigo que nós vamos iniciar agora a sequência de perna com o lado esquerdo, ok? Vem, posiciona a sua perna esquerda na frente, ok? Passada ampla, lembrando que tanto o joelho da frente quanto o de trás vão flexionar. O joelho da frente, você não joga o peso para frente, a noção que eu quero que você tenha é que o peso tem que ir para baixo, ok? Não deixando o joelho da perna da frente avançar além do dedão, ok? Vamos lá. Equilibra, inspira, flexiona, solta o ar. Sobe, inspira, sobe, inspira, muito bom. Vem, fica aí plena, mantendo o movimento constante, tá? Não quebra o movimento não, eu quero o movimento fluido, ok? Quero mais quatro, vem, respira e desce. Sobe, respira e desce, vem. Sobe, quero mais duas, vem. Respira e desce. Mais uma, respira e desce. Muito bom, ok? Presta atenção. Bastãozinho, agora vem um pouco mais na frente do seu corpo, ok? Perna oposta ao do seu braço. Atrás um pouquinho, braço alinhado. Respirou, trouxe o joelho. Ok? Vou esticar. Inspirou. Esticou. Trouxe o joelho. Esticou. Trouxe o joelho. Expira. Esticou. Trouxe o joelho. Isso. Estica. Não tem movimento. Trouxe o joelho. Estica. Quero mais duas. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Ok. Muito bom. Então, ainda comigo? O foco de nossa aula de hoje, além de ser o bastão, são as pernas. Vocês vão sentir isso na prática. Perfeito? Agora, vamos potencializar um pouquinho a musculatura das nossas panturrias. Passe o seu bastão para de trás do seu corpo. Ok? Os dedos das suas mãos vão ficar direcionados para trás. Você vai ativar bastante a musculatura. Ok? Peito aberto. Vai inspirar. Não faz ainda não. Só preste atenção. Sobe na ponta. Sobe o braço. Desce o braço. Desce a ponta. Ok? Bem devagar. Bem concentrado. Beleza? Inspira. Três, dois, um. Sobe na ponta. Sobe o braço. Desce o braço. Desce a ponta. Respira. Vem. Sobe na ponta. Sobe o braço. Desce o braço. Desce o braço. Sobe na ponta. Sobe o braço. Desce o braço. Desce o pé. Continua. Respira. Subiu. Subiu. Desceu. Desceu. Ativa mesmo o abdômen. Fica mais fácil a gente manter o equilíbrio. Mais duas. Mais uma. Vem. Opa. Ok. Falando fica mais difícil de concentrar. Olha só. Presta atenção. Mais um exercício de perna. Tá? Você vai direcionar a pontinha dos seus pés. Para fora. Primeiro fator para você prestar atenção. Segundo. O bumbum. Você não vai jogar ele aqui. Tá? Ele desce sempre para dentro. Tá? A força é para baixo. Então preste atenção. Dedinhos para fora. Bracinhos aqui. Perfeito? Perfeito? Vai inspirar. Encher o peito de ar. Subir na ponta. Subindo. Desceu. Desceu. Esticou. Ok? Respira. Três. Dois. Um. Desce. Solta o ar. Inspira. Inspira. Ponta. Sobe. Desce. Desce. Pé. Joelho. Inspira. Vem. Desce. Sobe. Sobe. Desce. 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 Estica. Continua. Desce. Sobe. Sobe. Desce. Devagar. Desce. Respira. Não pede respiração. Ok, meninas? Vem. Ponta. Sobe. Sobe. Prende esse abdômen. Não deixe ele solto, não. Equilibra. Prenda a força toda lá na sua perna. Deixa o pernoca tremer. Mais uma. Ponta. Em cima. Desceu. Desceu. Esticou. Ok. Respira. Para passarmos para os próximos exercícios. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Bom dia, pessoal que está entrando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Ok? Já separaram aqui o bastãozinho? Separou? Então, vamos dar continuidade ao que a gente está fazendo. Ok? Próxima sequência de exercícios. Nós vamos priorizar aqui, ó. O nosso abdômen. Trabalhando ainda a questão do equilíbrio. E vamos juntar a musculatura aqui, ó. O glúteo. Tá? Mais precisamente, glúteo médio. O glúteo mínimo. Esse que fica aqui do lado. O famoso pulote. Ok, meninas? Presta atenção. Ó, bastão apoiadinho. Perfeito? A perna de base é oposta à do bastão. Então, se liga. Presta bastante atenção nisso. Ó. Pezinho apoiado. Braço lá em cima. Ok? Vou inspirar. Encher bem o meu peito de ar. Não faz ainda não. Presta atenção em mim. Vou puxar, ó. E vou esticar grande. De novo, ó. Puxar. E esticar grande. Ok? Vamos lá. Quero oito repetições pra cada lado. Faz mais lento que você conseguir fazer. Mais concentrado. Mais fluido. Movendo fluido é aquele sem atear. Ok? Contínuo. O tempo inteiro. Perfeito? Então, vamos lá. Estica lá em cima. Respira. Três. Dois. Um. Puxei. Solta o ar. Volta. Inspirando. Grande. Solta o ar. Grande. Solta o ar. Grande. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Quero mais quatro. Vem. Solta o ar. Grande. Solta o ar. Grande. Mais duas. Solta o ar. Grande. Mais uma. Solta o ar. Grande. Muito bom. Respira. Nesse momento que você tá respirando aí, você pode apertar o coraçãozinho, chamar mais pessoas pra nossa live, pegar essa aviãozinha aí e compartilhar, pra gente ter cada vez mais mulheres comprometidas em cuidar da saúde. Ok? Vamos pro outro lado. Mesmo esquema. Perfeito? Passa o bastãozinho pro outro lado. Ó. Perna oposta à do bastão. Bracinho lá em cima. Equilibra, ó. Pontinha do pé. Inspira. Três. Dois. Um. Puxou. Ó. Solta o ar. Cresce. Bem grande. Puxou. Solta o ar. Cresce bem grande. Puxou. Solta o ar. Grande. Perfeito? Puxou. Cresce. Quero mais três. Bem grande, tá? Vem. Respira. 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 Mais uma. Muito bom. Meninas, vamos pro chão agora. Ok? Só chegar um pouquinho da capete pra trás pra melhorar a visibilidade de vocês. Perfeito? Ai, ai. Tá todo mundo ainda comigo? Tá, né? Show de bola. Então, preste atenção. Nós vamos colocar uma das pernas pra frente e a outra, você vai posicionar aqui, ó. Ok? Dobradinhos mesmo. Tronco alinhado, centralizado. Você vai subir bastante em cima da sua cabeça. Perfeito? Vai inspirar. Descer pra lateral. Voltar. Lateral, meninas, da perna que está voltada para trás. Ok? Esse movimento é a mobilidade da coluna. Uma pausa ativa pra gente recuperar a musculatura dos membros inferiores, que é o nosso foco de hoje. Ok? Estica lá em cima. Respira. Enche bastante o peito de ar. 3, 2, 1, inclina, solta o ar. Volta, inspirando. Inclina, solta o ar. Respira, volta. Aline. Inclina, solta o ar. Volta, inspira. Inclina, solta o ar. Volta, inspira. Inclina, solta o ar. Volta, inspira. Quero mais duas. Vem comigo, você consegue. Vem. Inclina, solta o ar. Respira. Mais uma. Muito bom. Desce o bracinho. Vamos partir pro outro lado. Ó. Inclina, solta o ar. E bateu a perna na frente. Ó. Alinhamento certinho. Ok? Estica. Inspira. Desceu. Vem. Solta o ar. Volta. Inspira. Braço retinho. Solta o ar. Desce. Volta. Solta o ar. Desce. Desce. Respiração ativa. Tá? Movimento lento. Fluido. Desceu. Volta. Desceu. Volta. Desceu. Volta. Continua. Mais duas. Vem. Desceu. Volta. Respira. Desce. Vem. Muito bom. Desceu. Vamos voltar com a nossa perna. Presta atenção. Vou dar duas opções pra você. Tá? O bastão agora você vai deixar do ladinho. Mas já já a gente vai pegar ele. Ok? Opção. Pra quem não tem um alongamento tão perfeito. Vai fazer com a perna flexionada. Ó. Descobr. Perna oposta do movimento flexionada. E a do movimento estendido. A do movimento. Você vai girar. Vai baixo. E subiu. Ok? Pessoal, tem uma flexionada já apurada. Estica. Vai fazer com a perna retinha. O mesmo movimento. Ok? Eu quero a perninha esticada. Pezinhos em conta. Movimento mais fundo. Mais concentrado que você conseguir. Perfeito? Então, prepara. Inspira. Três. Dois. Um. Inspirou. Rodei. Solta o ar. Sobe a perninha. Inspirando. Rodei. Solta o ar. Sobe a perninha. Inspirando. Rodei. Solta o ar. Sobe a perninha. Inspirando. Ótimo. Continua. Isso. Abre. Trabalha a respiração, tá? Subiu. Abre. Subiu. Abre. Subiu. Abriu. Mais uma. Subiu. Abriu. Perfeito. Apoia a perninha. No chão. Tá? Mais uma. Apoia o bracinho no solo. Tá? Vai botar, ó, a pontinha apenas do pé no chão. Perfeito. Inspirou. Sobe a pélvica do chão. Solta o ar. Desce inspirando. Encaixa devagar com o ombro. Não abaixa a ponta do pé. Sobe, solta o ar. Desce inspirando. Continua. Vem comigo. Não parla. Sobe, solta o ar. Desce inspirando. Sobe, solta o ar. Desce inspirando. Continua. Sobe, solta o ar. Desce inspirando. Sobe, solta o ar. Desce inspirando. Sobe, solta o ar. Desce inspirando. Quero mais uma. Sobe, solta o ar. Desce inspirando. Ótimo. Vou fazer agora, ó. Pro outro lado. Deixa eu só virar pra cá. Deixa eu só virar pra cá. Perno esticada. Inspirou. Sobe a perna. Solta o ar. Volta e inspira. Sobe, 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 sobe lá Volta, espira Sobe, sobe lá Sobe, sobe lá Respira Mais uma vez Sobe, sobe lá Respira Respira Ainda estão comigo? Todas prontas? Seja bem-vinda Priscila Seja bem-vinda Cris Vamos continuar com o nosso foco? Vamos? Vocês me desculpam o barulho Chegou um caminhão agora aqui de entrega Mas o nosso foco vai continuar Nosso treino vai continuar tranquilamente Perfeito? Então vamos lá Dando o prosseguimento que a gente estava fazendo Ó Agora Nosso foco vai ser na musculatura do nosso abdômen Ok? Deixa eu posicionar de novo o carretinho Ó Passa o bastão Debaixo, o caceteiro Exercício do hundred Ok? Não faz ainda não Preste atenção Vai fazer junto comigo Apoia A estátula totalmente no chão Ó Pés fora Ok? Segura o bastão aqui embaixo Ó Tira o ombro do chão Vai no ombro do chão Vai no movimento aqui ó Sem parar Inspirando no chão Inspirando curtinho Ok? Vou relaxar e vou voltar E vou repetir o exercício novamente no mesmo esquema Ok? Vamos lá Vamos lá Tira o ombro do chão Inspira e solta o ar Inspira e solta o ar E três Dois Um Voltei Inspirou Vou reiniciar a mesma coisa Prepara Três Dois Um Movimento Preparou Premita e solta o ar Expira e solta o ar Inspira e solta o ar Curtinho 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 Não para Inspira e solta o ar Inspira e solta o ar Inspira e solta o ar Arma, prepara Três, dois, um, movimenta Inspira, solta o ar Inspira, solta o ar Continua Curtinho, tá? Movimenta Três, dois Um, solta Quero mais longo Inspira Três, dois Um, subiu Solta o ar, movimenta Um, dois Três, continua Inspira e solta Inspira e solta Inspira e solta Continua aí Inspira, solta o ar Inspira, solta o ar Três, dois Um, ok Muito bom Presta atenção Próximo exercício, ainda para o abdômen Pega o bastão Bastão agora Vai ficar apoiado Entre suas pernas Ó, posição do meu pé Deixa eu me ajeitar aqui com a segunda mão Pontinha do pé para cima Tá? Vou botar o bastão aqui Ó, vou deitar Ó, deitou Vou jogar a força toda no meu abdômen E senão eu sigo bastão, ó Sobe, sobe, sobe Vou descer, ó Desce, desce Ok? Inspira, sobe, solta o ar Força Inspira, desceu Inspira, sobe, solta o ar Próxima barreira Inspira, desce Inspira, desce Inspira, sobe Inspira, desce Força Inspira, desce Inspira, escala mesmo bastão Força Usa ele para o oito Ok? Desce Desce Inspira, desce Inspira, solta Inspira, solta Força Inspira, desce Inspira, desce Inspira, solta Ok? Apoiei dentro do pé no chão, o pulo encaixado, vou botar o braço aqui, vou encaixar, se você gostar, derrubou o pé, subiu, subiu o braço junto, mantendo isso aqui contraído o tempo inteiro, perfeito? Então vamos meninas, braço aqui, apoiei, inspira, 3, 2, subiu, só para o ar, contrário, desce e inspira, desce e inspira, contrário, desce e inspira, contrário, continua, desce e inspira, subiu, desce e inspira, desce e inspira, desce e inspira, desce e inspira, quero mais 3, velho, sobe, desce e inspira, continua, não para, E aí, vem, vamos passar a finalizar, tá? Nossos dois últimos exercícios vão ser ater, seja bem-vinda Raquel, está vendo na peça aqui, a câmera está bem assim, mas olha só, nos últimos exercícios nós vamos priorizar agora a musculatura do abdômen, perfeito? Então vamos lá, vamos focar, bem-vindo, ó, musculatura lateral, ó, castãozinho apoiado, ok? Ó, esse bracinho aqui, ó, seu, você vai abrir, ó, e vai voltar pra cá, ok? Ó, abriu, voltou, ok? Respira, respira, prepara, respira, 3, 2, 1, abriu, voltou, abriu, voltou, abriu, solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Mais um. Enfim corco, caminando ali, desce um. E aí, vai voltar pra cá ao lado. Perfeito? Mesma coisa, ó, baixa tão apoiado, prepara, 3, 2, 1, abriu. Andando o ar. E de aqui. Vem. Abril. Vamos lá. Abril. Vem. Abril. Vou. Abril. Vem. Vem. Abre um. Abre um. Apoio o bastão. 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 Vamos lá? Inspira. Três. Um. 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 Dois. Três. Está. Continua. Respira. Respira, respira, só quando a gente puder, respira e troca, 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 mais uma. Ok, vamos lá, mais uma desse mesmo exercício. Ok, respira, tirei, soltei o ar, troca, 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 troca e costa do buchinho do pé e volta, costa do buchinho do pé e volta, respira. 1, 2, 3, 2, 1, ok, muito bom. Aqui, joelhinho do pé no chão, braço na frente. Ok, apoiou, mão. Sobe. 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 Okay. Sobe. Skle. Sobe. Dois no chão. Troco. Ok. Ok, inspira com o ombro, sobe, inspira, sobe, inspira, sobe. Ok, pessoal, foi um prazer estar com vocês, lembrando que nós teremos esse encontro agora todas terças e quintas, às 9 horas da manhã, ok? Já programa na sua agenda, já separa esse horário pra você vir fazer essa aula comigo, ok? Nessa quinta, em detrimento do Natal, nós não teremos o nosso encontro, mas na próxima terça estaremos aqui firmes e fortes, mais uma vez, tá? Agradeço a presença de todos vocês, vão pintar a tela? Printa a tela, me marca lá no direct, tá? Pra eu ver que você tava comigo até o final. Vamos lá? Printou! Me marca lá nos stories, tá? Pra eu ver que você tava comigo, engajada, nesse processo de mudança no seu estilo de vida, ok? Um beijo grande no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau! 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 Tchau!